Eu sei Você tá sentindo falta de um abraço Chorando de saudade e isolado Vou te falar que aqui não tá diferente Mesmo que lá fora o dia esteja quente O medo desse frio vem assolar a gente Eu sei Eu sei Tem horas que o desespero chega Mantenha calma, ouça o seu coração Respira fundo e abraça o mundo Do seu jeito Vai passar Acredita que essa loucura vai passar Logo, logo a gente volta a se encontrar Olha pra mim se acalma, não precisa mais chorar Só fica em casa, espera aí que logo vai passar Vai passar Vai passar Acredita que essa nuvem vai se dissipar O pesadelo sempre tem hora pra acabar Respira fundo e vamos juntos Sem chorar O invisível assusta Mas a gente vai Mas a gente vai Enfrentar Vai passar Vai passar Vai passar Acredita que essa nuvem vai se dissipar O pesadelo sempre tem hora pra acabar Respira fundo e vamos juntos Respira fundo e vamos juntos Sem chorar O invisível assusta Mas a gente vai se dissipar Mas a gente vai enfrentar Vai passar Vai passar Acredita que essa loucura vai passar Logo, logo a gente volta a se encontrar Olha pra mim se acalma, não precisa chorar Vai passar 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 Amém.